O prefeito, neste momento, está fazendo a entrega aqui das novas viaturas da GCM, viaturas da Romu e do Guarda Civil Municipal. Tem também a viatura do Grupamento Maria da Punha. Essa é boa, essa vai com a gaiola. Essa é da gaiola pesada, viu? Ninguém vai entrar no local? Eu tenho que entrar no local. Eu tenho que entrar no local. Vem aí, vem aí. Olha aí, pessoal. Aqui na Praça Olímpico Leone, acompanhando o secretário de Segurança e Ordem, Humberto Matos, da Comandante da Guarda Municipal, do nosso Inspetor Gomes, dos nossos profissionais de segurança do município, hoje fazendo a entrega, porque o nosso governo, nós conseguimos adquirir seis novos carros. S10, totalmente moderno, equipado, aparelhado, para a gente reforçar a estrutura de segurança pública da nossa cidade. Isso vai ajudar a gente a fazer a manutenção da cidade na área da segurança, juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para incorporar o patrimônio. Nós investimos muito para poder chegar a esse momento. Não só o equipamento que está chegando, mas esses carros novos. A nova sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, isso é fundamental para a nossa cidade. Vamos avançar no governo da Bahia, para chegar a esses próximos dias, armamento, equipamento, para a gente reforçar esse trabalho da segurança pública no município de Itabona. Não é isso, Humberto? Exatamente, prefeito. Eu quero agradecer mais uma vez a essa responsabilidade para com a segurança pública. Nós sabemos, na verdade, nós temos muitas partes sensíveis com a educação, com a saúde, mas, Vossa Excelência, com a sua sensibilidade, preocupado com a segurança pública da cidade de Itabona, nos dá esse presente para que possamos incorporar e dar dignidade também àquelas pessoas que trabalham dia a dia, como o caso dos policiais. E a Guarda Municipal de Itabona agradece, pois através das viaturas podemos atender as denúncias, no meio do ciclo 3, e poderíamos chegar mais distante do ciclo da cidade, por ser uma viatura nova, viatura maior. E na questão de condução, temos agora que os três viaturas como presente. A Guarda Municipal de Itabona agradece. Pois é, inclusive o carro S10 veio totalmente montado, adaptado, para o Programa de Proteção das Mulheres, Maria da Penha, Guardiã, e isso, André? Com certeza, prefeito. É um momento alegre, festivo. Depois de dois anos de pandemia, nós estamos entregando à população uma grande festa, onde haverá um fortalecimento da economia, onde haverá entretenimento para a população, geração de empreendedor, mas também precisamos lembrar que a importunação sexual é crime e precisa fazer a denunciada. Então, nós estamos aqui hoje, junto com a Secretaria de Segurança Pública, junto com o nosso comandante, fazendo a entrega, junto com o prefeito, fazendo a entrega dessas viaturas, para proteger e assegurar uma festa tranquila para todos. Nesse momento, a entrega simbólica das viaturas pelo prefeito, o Castro Luiz, engrenhado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui da Praça Olinto Leone, para o blog Na Chapa Quente.